SQT BRD Salve rapaziada, começando mais um SQT BRDs aqui no canal. Hoje é um dia antes do carnaval. E a gente aproveitou pra dar um rolezinho aqui na pista, só atualizar as manobras pra vocês. Acho que todo mundo já deve estar cansado de rolear na pista, né? E eu não sei, olha só, se vocês não tiverem muito skate nesse carnaval, porque vai ser complicado, deixa eu andar de skate no carnaval, né? Vai, porque no Rio tem os blocos, e os blocos eles passam onde a gente anda de skate. Exatamente. Tem bloco que passa pela Mauá, bloco que passa pela Quinze. E o bloco fica lá. Então fica tudo sujo, então acho que só vai dar pra andar uma semana depois do carnaval lá. Então os vídeos do carnaval, na época de carnaval, devem ser por aqui. Na época de carnaval não, né? Mais ou menos uma semana depois do carnaval, que é quando a gente falou só o vídeo. É, o carnaval acaba quarto, esse vídeo vai sair um dia antes de acabar o carnaval. É, então tá. Então a gente veio dar um role aqui, temos uma rapaziada presente. Videomaker Menegoy. Tão salve. Fala você. Olha o novo visual dele. Pankzão, o espancador de idosas. Pode falar, senão atravessava a rua quando ele passasse do mesmo lado. Mano, espancar a idosa não é crime se você não for pego, então... Esconder a dentadura da avó também. Pô, não fala pra ela não. Melhor ficar de bané. Melhor ficar de bané. Temos aqui o nosso Ivete Sangalo do RJ. Brincadeira, nosso mano rapinha, beleza? Fale mais, como que tá a sua carreira aí. Muitos shows nesse carnaval, mesmo grávida. Só a Xena. Vamos ser o bebê do carnaval, isso aí, galera. Eu tava pensando em ficar andando só assim, ó. Tem maior tempo que eu fui andando, tipo, na 45, assim? Eu só assim, ó, lá em 45. Então, aí é negado. Aí eu ia ficar andando assim. Vai mandar a hipótese? Vou mandar a hipótese. Primeiro. Caramba! Gente, não filme Jean, porque ele espanca as pessoas. Por que você fez isso comigo? Eu não sou o Peter. A gente tem que botar a culpa na vela, né? Passa a vela na pira aí. Passa a vela na pira aí. Gente, ele está errando. Não é por causa da vela, tá? Tem que fazer um até acertar dessa linha. Esse vídeo aqui tá editado. Nem parece que eu tô a meia hora tentando isso aqui. Mas eu não vou colocar os erros, só os acertos. Agora chegou a vez do Menegói Andar. Nem só de filmar vive o ano. É isso aí. Nossa, mano. Tá escorregando aqui. Vai ficar com o meu rodo ali, esse chão quente pra caralho. Aos poucos a galera vai chegando, ó. No carril. Faz um line aí. Bora. Tá escorregando aqui. Tá escorregando aqui. Caraca, o feedback foi muito roubado. Tá escorregando aqui. Vai, viu? Vamos lá. E aí, Feijo? Beleza. Vai ser aquela hora que a pista começa a ficar de noite, então quando fizer assim já vai estar de noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, Patu. Aí não viu a tampa da água. Caralho, meu negócio é mauzão, mano. Caralho. Fiz até carinha. É, rapaz. Beijinho não, burra. Vai, me dá água aí. Fofinho. Gente, fofinho. Caralho. Só não dou beijinho. É o Ollie. Esse aqui, ó. O mascote da pista, né? Ollie. Fala. Mó sono, né? E aí, Ollie. Tá gralhando a escada, o Ollie. Manda um Ollie na escada. O Feijó vai acertar agora. First try. Vai. Só porque você vai embora. Vai. Vai. Porra, seu pego. Eu falhei com a câmera que você ia acertar agora. Eu falhei com a câmera que você ia acertar agora. buscar o Chili Rutte Airapeins naً nossa maneira de nettirar agora. O 1917 que nósidiramos. Tchau, tchau. Música Então rapaziada, finalizando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado E aí vocês já sabem, se você gostou, clica no gostei Se você é novo aqui, se inscreve no canal aqui embaixo Então é isso, acompanhe os outros vídeos aqui do lado E tamo junto Valeu Falou